Música 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 Bom dia pessoal do Youtube Eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas E hoje pessoal eu trago para vocês uma coisa top Coisa top que vocês vão acompanhar durante o vídeo Mas antes de tudo, deixe o like aí, ajude a gente E no mais, simbora para o vídeo Olha só pessoal, essa é a abelhinha que a gente vai estar transferindo hoje Olha aí que top a entrada dela Está em uma isca de 3 litros E eu vou mostrar para vocês a caixinha que eu vou estar colocando Essa abelhinha mandaça MQA Olha só pessoal, essa aqui é a caixinha modelo 15x15 Aqui está a lixeira na parte de baixo E aqui ó, é o módulo tá Igor, para que você usa lixeira? A lixeira pessoal, qualquer coisa que acontecer dentro da caixa Vai cair na lixeira Então fica fácil para eu controlar pragas Fica fácil para eu fazer a limpeza do enxame Para eu recuperar o enxame Então a lixeira é fundamental Acho que toda caixa, toda abelha deveria ter lixeira Tá bom? Aqui é o outro módulo Aqui é o nosso acetato tá O módulo com a ripinha A ripinha é a mesma coisa de colocar uma divisória de plástico É a mesma coisa, é o mesmo processo, tá bom? Aqui está a tampa Aqui está a fita E aqui está todos os equipamentos que eu preciso para essa transferência Então vem comigo Olha só pessoal, eu já tirei a isca do local, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou cortar aqui embaixo Para eu tirar esse plástico aqui Estou com o estilete bem amoladinho Com o estilete é bem mais facinho, né? A isca está pesada Mandaçaia geralmente não pesa a isca Mas essa daqui ela fortaleceu Quando ela estava na mata ela não estava forte assim Aí ela chegou aqui, parece que ela cruzou com os oingões das caixas que eu tenho Fortaleceu Ó Bacana, ó Olha aí pessoal Vou tirar aqui de pertinho para vocês verem, ó Olha só o papel, ó A importância do papel, ó Umidade O papel está sugando toda a umidade que a abelha está produzindo Então o papel é fundamental na isca Não pode faltar Agora eu vou tirar ele aqui Para a gente ver como que está aqui dentro Olha aí pessoal Que coisa bacana, ó Olha aí Top, ó Que pote de mel, ó Pote, pote de mel Deixa eu tirar aqui para vocês visualizarem melhor Ó Está até forte assim Um chame de mandaçaia Olha aí pessoal Tirei o plástico para vocês verem melhor Olha lá que top, ó Como é que está o ninho por dentro, ó Olha lá o disco de cria Dá para ver o disco de cria, ó Olha lá Estão cobrindo Estão subindo o disco de cria, ó Que bacana, hein E chame forte Olha aí pessoal Vamos abrir aqui, ó Aqui tem um pote Então eu vou abrir mais em cima Para não pegar o pote, ó Tem até um foríde aqui dentro Mas a garrafa está muito boa Olha lá dentro, olha Olha lá dentro Olha que incrível que está lá dentro, olha Olha só Agora a gente vai começar a abrir Deixa eu olhar um lugar que não tem muito mel Não é bom abrir onde é que tem muito mel Então eu vou abrir do lado de cá, ó Porque aqui não tem mel, ó Muito não, né A abelha está muito forte Está cheia de mel Pouco disco Olha lá, ó Agora eu vou fazendo o corte aqui na parte de baixo, tá É muito simples, ó É um corte em cima E um corte redondo embaixo E um no meio para separar Vai entornar mel? Vai Por quê? As abelhas, elas sempre colocam o mel Pregado na estrutura da garrafa Então na hora que a gente vai fazendo o corte Que a gente vai movimentando O plástico, como é muito mole Ele acaba soltando, tá Aqui também tem o lixo Até caiu a entrada ali Bacana, agora vamos abrir Olha lá Vou abrir junto com vocês aqui Para vocês verem, ó Olha lá Olha aí que top, ó Olha aí que top Olha que coisa mais linda, pessoal Igor, e esse mel? Esse mel a gente tem que entornar ele num copo Guarda ele na geladeira Não pode ir para a caixa, tá Porque senão estraga Olha só, pessoal A gente tirou todo o mel Mas só que derramou muito, ó Reparem para vocês verem, ó Derrama mesmo, tá Na isca pet é normal O mel, ele atrai forídeo Então tem que tomar cuidado enquanto é isso, tá Então o que eu faço? Igor, você deixa os seus enxames Muitos Descobertos pelo disco de cria? Sim, é melhor você descobrir E eles reconstruir Opa, está até pingando o mel aqui, ó Você vê a quantidade de mel que tinha Agora o que eu faço? Eu tiro um pedaço E vou colocar ele aqui do lado Olha lá, ó Coloquei do lado da caixa Beleza? Tranquilo? Vou bater aqui, ó Aí, ó Agora eu vou pegar o outro aqui, ó Vou tirar daqui Para não cair lá dentro Bacana Agora eu vou colocar o outro aqui do lado, ó Igor, mas você está com dois módulos Pessoal, se couber Um módulo só Para uma transferência Está excelente, tá Olha aí que bacana Igor E esse E essa cera aí Que você está com ela Que está cheia de mel Essa daqui, pessoal Vou olhar se tem a rainha Ó Essas abelhas aqui Eu vou coletar elas Colocar lá dentro As abelhinhas novas Elas que são responsáveis Pela limpeza da caixa, tá Olha lá, ó Bacana, ó Aqui não está A rainha não está aqui Ela deve estar lá dentro Do disco de cria Porque na isca Ela não está Ah, não Está aqui, pessoal Viu, ó Como é bom conferir Se eu amasso Eu tinha perdido a rainha Então eu não posso, ó E a rainha Ela não pode cair, tá Olha aí, ó Pega ela com bastante cuidado Tem que ter cautela Para pegar ela, ó Olha aqui Eu vou soltar ela Para vocês verem Olha lá, ó Opa, espera aí Olha lá Olha lá, pessoal Coloquei a rainha Olha que coisa mais linda Agora ela vai fazer A vistorinha em toda a caixa E é isso Vai limpar As abelhas novas Vão limpar Agora, pessoal Eu vou coletar as campeiras Que estão no chão Vou colocar aqui dentro E mostro para vocês Olha só, pessoal Eu já cobri aqui, tá Porque estava dando Infestação de apos aqui Foríde pode entrar também Pelo tanto de mel Que entornou no disco Coloquei um pouquinho De cera E vou colocar a serinha Que eu tirei do ninho Aqui na entrada, ó Para que isso? Para as abelhas Identificarem mais fácil Tá lá, ó Então sempre que elas Chegaram aqui na portinha Elas vão sentir Esse cheiro E vão ir Agora eu tampo aqui E levaram para o local Onde estava Que é aqui do lado, ó Olha aqui, ó Aqui é onde a isca estava Agora as abelhas Vão reconhecer a entrada Vão entrar E assim reformular Todo esse ninho E para você que quer ver O resultado dessa transferência Me siga lá no Instagram Porque lá no Instagram Eu posto conteúdo diário Ensino todo mundo Sobre o universo Das abelhas sem ferrão E eu quero te ensinar Então aperte o link Que está na descrição E vem comigo Para o meu Instagram Para você acompanhar O desenvolvimento Desse enxame Bacana? No mais um grande abraço Deixe o like Se inscreva Ajude a gente A chegar a 80 mil inscritos Estamos quase lá Se você dar um apoio A gente chega mais rápido ainda Bacana? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo